Zé Lopes desabafa sobre fé, é por isso que provou continuando, com a certeza de onde quero chegar. Zé Lopes decidiu pronunciar-se nas redes sociais a propósito do 13 de maio, data em que se assinala o dia da Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia 13 de maio, um dia muito importante para quem, como eu, valoriza a fé. Recordo, com saudades, todos os anos em que passei este dia em excursão para o Santuário de Fátima. Pelo caminho, rezava-se o terço no autocarro, cantavam-se canções, usavam-se bonés da mesma cor para identificar o grupo e o momento do fernel era sempre a cereja no top do bolo, pelo menos para mim. Começou por escrever Zé Lopes, na legenda da publicação feita no Instagram. Hoje não pude ir a Fátima, por um bom motivo. Comecei amanhã bem cedo a trabalhar. A fazer o que mais gosto, aquilo que me realiza e preenche. A cumprir o desajo que pedi sistematicamente todos os anos que passei no Santuário. Ainda que o cansaço seja inevitável, sou grato pelas maravilhosas oportunidades que tenho tido e que tento sempre honrar com trabalho. Continuo o comunicador. Tal como esta música indica, tenho mil sonhos e a vontade convicta de os tentar realizar. Curiosamente, o meu horóscopo diário refere que a persistência é o caminho do sucesso. Desistir não deve ser uma opção para quem sabe onde quer chegar, acrescentou ainda. É por isso que por cá vou continuando, com a certeza de onde quero chegar. Focado em traçar o meu caminho de forma honesta e empenhada. Alheio às críticas ou eventuais julgamentos que possam surgir. Porque a vida é justa para quem trabalha e acredita. O melhor, eu tenho fé que a vida seja justa e recompense quem trabalha e acredita, rematou Zé Lopes.